Vamos para o décimo quarto Kinder Joy Jurassic Road Esse aqui Hummm Qual será que é amiguinhos? É diferente E o nosso décimo quarto Jurassic Road é... Um chaveiro Um chaveiro azul Muito bonito Vamos montar Desse lado tem um símbolo do Jurassic Road Desse lado de cá nós vamos colar um dinossauro Ah, e vem também uma cordinha Para você pendurar aonde quiser Prontinho Gostei